Então foi feito esse trecho aqui, né? Aí continuando aqui, acabou o espaço aqui do celular. É assim, ó. Tá no Lá? Continua no Lá. Três vezes. Depois vai pro Dô, com o dedo dois aqui, ó. Toca quatro vezes na nota Dó. Terceira casa, a corda Lá, ó. Três vezes no Lá. Depois quatro vezes no Dó. Certo? Três vezes no Lá. E quatro vezes no Dó. Daí duas vezes no Si, que é logo ao lado, ó. Daí fica assim, ó. E daí toca o Sol aqui, ó. Na corda Ré. Na terceira corda. Duas vezes. E desce no Si. Na corda Lá. Que é a segunda corda. Daí fica assim, ó. Aí, vai voltar na mesma... No mesmo início que a gente fez lá no primeiro vídeo, né? Que é, ó. Daí para aqui, porque tem um outro trecho. Depois a gente vê esse trecho. Vou repetir aqui, ó. Vou repetir da onde a gente parou. E depois a música toda. Até agora. Até onde a gente viu. Ó. Que foi do compasso 5, ó. Sol, 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 Ré. Du, Du, Lá, Lá, Du, Lá. Lá, Lá, Lá. Du, 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 Du. Si, Si, Sol, Sol, Si. É aí. A gente viu esse trecho. Depois é o primeiro trecho, que é o início da música. Que repete. Agora eu vou tocar inteiro. Até... Até... Quase o final da música. O... 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 Legenda Adriana Zanotto